Olá, boa noite. Voltamos com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Portos e aeroportos do país vão intensificar a vigilância para evitar a entrada da peste suína africana. O Brasil não registra casos da doença desde 1984 e, para continuar assim, é preciso que os viajantes evitem transportar alimentos de regiões como a China, Rússia, Leste Europeu, Japão e também parte da África. O alerta foi feito pelo ministro da Agricultura pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Eu gostaria de pedir a você, produtor, a você que está viajando para o exterior, ou quem tem parente que viaja para o exterior, que tome o máximo de cuidado para não trazer comida para cá nesse momento. O Ministério da Agricultura já orientou o seu departamento de controle das fronteiras para que ele faça uma vigilância mais firme na chegada dos voos e também dos navios, enfim, tudo aquilo que vem de fora. E é o Vigiagro que faz isso, que protege as fronteiras do Brasil. Também já orientamos o DIPOA, que é o nosso departamento que cuida da parte animal, para que ele olhe com todo o cuidado os certificados de importação de partes de suínos, como tripas e outras coisas que o Brasil também faz. Então, nós estamos tomando todas as providências para que esse surto não chegue no Brasil. Todos os animais importados, quando vêm para fazer reprodução genética, nós temos em Cananeia uma central muito bem montada, de último tipo, que dá toda a garantia para o Brasil não ter essa doença no futuro. Já pensou em acompanhar consultas, andamento de exames e cirurgias, encontrar hospitais, tudo pelo celular? Quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde pode fazer isso. Vamos ver como aqui na tela. As informações estão disponíveis no aplicativo DigiSUS do Ministério da Saúde. A ferramenta existe há três anos e mais de um milhão de pessoas já baixaram. Com ele, como vemos aqui, é possível ver os seus medicamentos da farmácia popular, sua carteira de vacinação e tudo o que tem a ver com o seu histórico de saúde. O aplicativo também permite entrar em contato com a ouvidoria do SUS e acessar o seu cartão de saúde. Para usar o DigiSUS, basta baixar o aplicativo de graça pelo celular na loja virtual dos sistemas Android ou iOS e informar alguns dados, como o CPF, nome da mãe e e-mail. Caso precise de ajuda, o usuário pode procurar uma unidade de saúde perto de casa ou ligar para a ouvidoria do SUS. O número é 136. E um alerta para os cotistas do fundo PIS-PASEP com menos de 60 anos. Termina na próxima semana o prazo para saque de cotas. Mais de 5 milhões de brasileiros precisam ir ao Banco do Brasil ou à Caixa para retirar o dinheiro. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Faltam 10 dias para encerrar o prazo previsto em lei para que os cotistas do fundo PIS-PASEP, que tem menos de 60 anos, possam efetivar o resgate do dinheiro. O Ministério do Planejamento e a FEBRABAN fizeram uma parceria com outros 8 bancos, além da Caixa e do Banco do Brasil, para que os seus correntistas, que são cotistas do fundo, possam receber os depósitos automáticos em suas contas. Mas, segundo o governo, 5 milhões de pessoas não vão receber os depósitos devido a problemas cadastrais e precisam realmente ir às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A gente percebeu que 5 milhões de pessoas não conseguiram ser identificadas por questões cadastrais. Então a nossa sugestão é, se você cotista do fundo PIS-PASEP e quer assegurar o seu saque, procure uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil para solicitar esse resgate, respeitando o prazo de 28 de setembro para aquelas pessoas com menos de 60 anos. Após 28 de setembro, só podem ser realizados os saques para aquelas pessoas que se encontram nas situações tradicionais, ou seja, aposentadoria, idade superior a 60 anos, e aí aquelas situações de invalidez ou doenças específicas descritas na lei. E há ainda aquele caso de óbito do cotista em que o herdeiro pode solicitar o saque. E a gente trata agora de educação. Para incentivar e qualificar a prática profissional dos estudantes de cursos de licenciatura, que serão professores no futuro, o Ministério da Educação concede bolsas em todo o país. São as residências pedagógicas. Vamos conhecer na reportagem. Já são 43 mil inscritos em todo o país. A grande maioria é estudantes de cursos de licenciatura, como Aurélia, que está no sexto período de pedagogia numa faculdade particular de Brasília. O gosto pela profissão vem da admiração pela mãe, que é professora. Mas o entendimento do que é mesmo a pedagogia, na prática, vem agora com a residência pedagógica. Hoje eu tenho uma visão bem melhor do que eu via, do que eu tinha antes sobre educação. E eu acho que é o que faz eu gostar mais ainda e ter a certeza de que é isso que eu quero levar para a minha vida. Além de estudantes, o Residência Pedagógica contempla professores universitários, professores da rede pública, orientadores e coordenadores que estão envolvidos na execução do programa. São bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 1.500. A residência pedagógica começou em agosto agora e neste primeiro momento está voltada para a formação das disciplinas da Base Nacional Curricular. Pelo menos 3 mil escolas em todo o país já participam por meio das secretarias municipais e estaduais de educação. E são elas que vão receber os residentes em salas de aula. É um incentivo à prática docente. A nossa ideia é que esse estudante que hoje se encontra nas universidades, nos bancos escolares, tenham através da residência uma experiência real de escola. São cerca de 200 instituições de ensino superior credenciadas no Residência Pedagógica. E são elas as responsáveis pela seleção dos estudantes que vão participar do programa e receber as bolsas. Os nossos estudantes foram escolhidos a partir do seu desempenho acadêmico e do seu comprometimento como estudante de pedagogia. O programa vai até 2020 e integra a Política Nacional de Formação de Professores. Ela traz novos olhares, amplia os olhares dos estudantes e sem contar que a teoria sem a prática não é nada. As bolsas do programa Residência Pedagógica são destinadas a estudantes que tenham cursado no mínimo 50% do curso de licenciatura. Também tem direito ao benefício o docente da Instituição de Ensino Superior responsável pelo projeto de Residência Pedagógica. E também o professor da Escola de Educação Básica que acompanhará os residentes dentro de sala de aula. Para mais informações, acesse o site da CAPES, esse que aparece aí no seu vídeo. E nós encerramos esta edição com uma boa notícia. A literatura de Cordel foi reconhecida hoje como patrimônio cultural e material brasileiro. A decisão unânime foi tomada pelo Colegiado do Conselho Construtivo do Patrimônio, que está reunido no Rio de Janeiro. Esta arte, que é uma tradição popular e também o ofício e meio de sobrevivência de muita gente, tem origem no norte e no nordeste do país, mas se espalhou por todo o Brasil graças à migração. Os nossos parabéns então aos poetas, declamadores, editores, ilustradores e folheteiros por este reconhecimento. Todos eles são responsáveis por manter viva a literatura de Cordel. Bom, nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente de diferentes formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube e também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote o número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã numa próxima edição do Repórter NBR. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto